Beleza Tá, tem que desenhar de tudo É, dois agora Esse cara é bem ruim Tem mais um só Tem um cara embaixo? Subindo, subindo, subindo Ah mano, ah não, cara Derrubei um aqui Tem uma vindo por aqui É, puxaram por aí, no corredor Se eu pensar em estar travando, caindo FPS Não conseguindo rodar alguns programas Chama esse cara que ele vai resolver